Música Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim Disse que não podia focar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei se eu não Se não é alguém vai fazer você feliz Se não é alguém vai fazer você feliz Guerra Se não é alguém vai fazer você feliz Se não é alguém vai fazer você feliz Guerra Eu me peguei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Uma noite especialmente boa Nada mal que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é alguém vai fazer você feliz Se não é alguém vai fazer você feliz Guerra Se não é alguém vai fazer você feliz Se não é alguém vai fazer você feliz Guerra Guerra Se não é alguém vai fazer você feliz Se não é alguém vai fazer você feliz Guerra Guerra Se não é alguém vai fazer você feliz Se não é alguém vai fazer você feliz Guerra Guerra Oh, 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 oh